É, aparentemente ainda é pecado falar de dinheiro na ciência, né? Ainda tem muita gente que acha que isso é tabu, de que é um absurdo falar de dinheiro e que o conhecimento acadêmico, ele não pode ter nenhum tipo de comercialização ou de empreendedorismo. Então, infelizmente, pra muita gente ainda é tabu e pecado quando um acadêmico fala de dinheiro. Mas o fato é que quando a gente pensa em empreendedorismo acadêmico, a rigor, a gente não pensa em dinheiro, tá? Isso pode ser até contraintuitivo, mas o empreendedor acadêmico, ele tá procurando impactar a vida das pessoas, ele tá procurando impactar em centenas ou até milhares de pessoas com o seu conhecimento acadêmico. Ele não está fazendo isso exatamente para ganhar dinheiro. Dinheiro é consequência do impacto e não a razão do impacto. Por isso, quando você vai empreender com o seu conhecimento acadêmico e você tá muito focado em ganhar dinheiro, provavelmente você vai desistir, porque dependendo do caminho que você escolheu adotar, o dinheiro vai demorar um pouco mais. Ele não vai entrar da noite pro dia. Então, pra você começar a ter lucro com a tua empresa, com a tua Science Tech, isso pode demorar um pouco. E aí o que acontece é que pessoas que pelo dinheiro empreendem, pelo dinheiro desistem. Por isso, apesar de no empreendedorismo acadêmico o dinheiro não ser pecado, você tem que interpretar o dinheiro como resultado do seu excelente trabalho e não exatamente como razão do seu trabalho.